Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no paddock da Moran. Chegamos em Mônaco para a sexta etapa do campeonato, acho que é isso, sexta etapa do campeonato. A gente via numa sequência muito boa desde o início, mas na última etapa do nosso caminho havia um Lance Stroll e atrapalhou. Mas enfim, isso aí já ficou para trás, vamos focar hoje aqui na etapa de Mônaco. Nós chegamos aqui com a atualização na cadeia cinemática, o Virabrequim chegou, então isso também ajudou a gente a melhorar um pouco mais o motor. Eu já vou começar a desenvolver aqui também os rolamentos, 445 pontos e vai chegar na França. E sobram 274, mas com os pontos que a gente vai ganhar no treino livre, eu também já vou pedir a combustão com óleo também. Você vê que essa melhora, essas duas melhoras vão fazer a gente chegar, quem sabe, no nível da Ferrari, né? Passando por Alfa Romeo e Haas. Então, estamos indo muito bem. Aqui ainda faltam só duas áreas para a gente desenvolver, que é o armazenamento de energia e o MGUK. Então, estamos tranquilos. E vamos embora, né? No campeonato, a gente no momento está com 77 pontos na terceira posição, Lewis Hamilton é o segundo com 88 e o Raikkonen lidera com 89 pontos. O Verstappen é o sexto com 34, Campeonato de Construtores, Red Bull tem 111, Mercedes 150 e Ferrari 156. Vamos tentar nos recuperarmos do prejuízo. A gente sabe que o Mônaco é muito complicado, não sei muito bem o que esperar, mas eu vou aqui nos treinos líquidos tentar pegar todos os atalhos da pista para que a gente possa fazer uma boa classificação e também uma boa corrida. A gente sabe que o Mônaco é muito bom. A gente sabe que o Mônaco é muito bom. Caraca, pessoal, que classificação apertada, meu Deus do céu, cara. Quando a gente cravou um 10.8, eu falei, porra, a polha é minha, cara. Mas aí o Hamilton danado, cara, foi lá e fez um 10.7, ficamos a 81 milésimos dele e, caraca, cadê o Verstappen, mané? Puts, o Verstappen não marcou tempo. Ah, cara, o Verstappen vai largar em último, meu Deus do céu. Puts, pior pista para se largar em último, cara. Campeonato de Construtores vai ficar cada vez mais complicado. Vamos tentar fazer de tudo para tentar assumir a ponta e vencer essa corrida. E vamos ver se acontece alguma catástrofe, alguma coisa que é a do Verstappen. Porque, do contrário, cara, vou ser eu sozinho contra duas Mercedes e duas Ferraris. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a largada. Já estamos na segunda posição do lado do Hamilton. A gente não consegue... Ah, dá para só puxar para o lado aqui, mas o Hamilton está ali. Serão 20 voltas, ao tempo vai ficar parcialmente nublado. A gente vai largar com o pneu hipermacio, 5 voltas, depois troca para o pneu ultramacio, para mais 15 voltas. Coloquei hoje combustível para duas voltas a mais, porque na maior parte da pista a gente não... Talvez não precise usar o pneu, o motor do máximo. Todo mundo largando de pneu hipermacio. Verstappen, como você já viu, largando na última posição. Vamos embora, galera. Vamos ver se a gente consegue surpreender o rempo da nossa largada. Se não der, vamos tentar acompanhar ele e ver se a gente consegue fazer alguma coisa para... Durante a parada do boxe, né? Talvez, não sei. Vamos tentar fazer o nosso melhor para buscar a vitória. Se não der a vitória, tentar estar ao pódio. Olha aí, a gente tenta. Já não foi possível. Vettel, terceiro. O Remington se posicionou muito bem ali no pulo. Tivemos muito o que fazer. Agora é acompanhar ele aqui, ver se a gente consegue acompanhar de perto. Vê se a gente consegue acompanhar de perto. Vem embora, vambora. O Remington é o terceiro. O Remington é o quarto. O Remington é o quinto. O Remington é o quinto. O Remington é o quinto. Agora fique alerta para as ameaças ao redor. O Remington está querendo fugir, hein? Beleza, a gente vem para completar a primeira volta. Vou tentar usar a mistura rica até a hora da parada e depois. Porque depois da parada, depois todo mundo parar, não vai fazer muita diferença, né? Estão discutindo, hein? Faz 13.2, a gente faz 13.9. O R.S. liberado, mas a gente já está 1.4 dele. Pelo menos a gente está conseguindo deixar o Vettel para trás, né? Estão vendo o Remington, hein? Consegue baixar de um segundo. O Vettel já está quase três atrás. Pessoal, resolvi antecipar minha parada. Vamos ver se a gente consegue dar um bote para cima do Remington. Parando uma volta antes. Pegando pista livre. Quer dizer, não sei se vamos pegar pista livre, né? Ah, a gente tem que passar a Samaclaren. Temos que voltar na frente do Verstappen ali para ter pista livre. É, não vamos ter a pista muito livre. Vamos ver. Será que a gente consegue passar o Van Dorn aqui? Não estamos tão perto, né? Estamos tendo uma ultrapassagem. A galera não parou, não, hein? Aí me complica, hein? Comprei a ideia de que a galera fosse parar na volta 5. Sai, Van Dorn. Bora. Tentar acelerar o máximo. Olha aí, o Remington entrou no boxe finalmente, hein? Olha o Remington saindo ali. Puts, foi por pouco. Nossa senhora. Foi por pouco. Vamos passar o Grosjean. Segura. O Stroll trava. De colado no Remington. Sei que eu estou negativo no combustível, mas... Tem que tentar. Tem que tentar passar ele. Vou tentar enquanto o Stroll está aqui na frente. Ó. O Remington vai pegar o DRS do Stroll. Bora, Remington. Pô, essa tiradinha de pé aí matou, hein? E o Vettel. É. Não conseguimos. Agora, estamos na segunda posição. Não tem mais o que fazer. É acompanhar o Remington. Provavelmente vou ter que tirar um pouco o pé aqui. Diminuir o vítima para poder ficar positivo. Mas agora passar o Remington sem parar de boxe é praticamente impossível. Então... Mesmo que eu tivesse parado na volta 5, eu teria parado uma volta antes do Remington preso no trânsito. Não sei se teria adiantado muita coisa. Porque a galera não parou. Enfim. Bom, já estamos positivo no combustível. Já recarreguei a bateria. O Remington já está um segundo e meio na frente. A gente conseguiu acompanhar bem ele. Aquela coisa, né? Só se ele errar, bater, tiver algum problema. Para a gente ganhar essa posição. No contrário, é acompanhar de pé. A gente volta a abrir vantagem para o Vettel. Já estamos aqui em 2.4. Então vamos construir uma vantagenzinha. E tentar ficar perto do Remington, né? Provavelmente não vou botar a mistura mais rica. Deixar no padrão. E vamos levar assim até o final. E a gente consegue fazer a volta mais rápida, hein? 1.12.6. Baixamos a diferença do Remington para menos de um segundo. E botamos 3.6 no Vettel, hein? Isso porque a gente não está nem usando mistura rica, hein? E colamos no Remington, hein? Eu vou fazer uma tentativa aqui. Botar no modo ultrapassagem, mistura rica. Será que dá? Olha o Remington errando! O Remington... Aí a gente faz a travassagem e botamos pressão em ele. Funcionou a nossa pressão para cima do Remington. Eu senti que a gente estava muito próximo. Eu falei, vou arriscar, cara. Pelo menos uma vez. Vamos tentar. E foi o que eu falei. Ou o Remington tem problema mecânico, ou ele erra. É a nossa única chance. E ele errou. E com isso a gente assalve a lideração do grande greve de Mônaco na volta 14. Agora a gente pode ficar até mais tranquilo aqui para economizar as coisas. Juntar tudo de novo. Vambora. Opa! Charles Leclerc fora da prova. O Monegasco não tem sorte em casa, hein? Nem no real, nem no virtual. Está fora no grande prêmio de casa. A gente vai construindo vantagem para o Remington. Estou juntando bateria aqui. Quando estiver cheio, vou deixar no médio. Mistura do combustível no médio. E agora a gente não precisa mais se preocupar, hein? A gente só não pode andar muito lento, senão a gente passa. Mas, do contrário, a gente consegue segurar. Opa! Verstappen no box de novo, cara! Será que rolou toque ali, batida? Já está para a última, Verstappen. Para, pessoal. Vamos para a última volta do grande prêmio de Mônaco. A gente já deixa o Remington para trás. A gente está correndo nessa pista também com atualização no motor, hein? A gente abre 2 segundos para o Remington, 6 segundos para o Vettel. Essa temporada a gente vai dar trabalho, hein? É uma pena que o Verstappen hoje largou lá atrás. Está em último, atrás ali do filho do Eric. E não vai pontuar, então os meus 25 pontos vão ser muito fundamentais e úteis para o campeonato de pilotos. Mas nos construtores a gente vai perder terreno para a Ferrari, para a Mercedes. É uma pena, cara. Mas, enfim, temporada promete. Estamos só no início. Essa é só a sexta etapa. Tem muita coisa para acontecer ainda. Muita atualização para chegar. Muito desenvolvimento. Espero que você esteja curtindo tanto quanto eu. Peço encarecidamente, com toda a humildade do mundo, para que você deixe seu like nesse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no canal Padoca e Damoran. Pode confiar no nosso trabalho. Se pudesse se inscrever também no nosso canal principal, que esse aqui não é nosso canal principal. Esse é o canal secundário, mas o principal é a velocidade alta. Ajudaria muito. E agora, galera, pode comemorar. Pode gritar. Porque a gente fez o grande prédio de Mônaco. A exemplo do que aconteceu na Corrida Real 2018. Vitória na Red Bull. Olha aí, pessoal. Damorando no lugar mais alto do pódio de Mônaco, cara. Que beleza. Primeira vitória de um brasileiro pós-cena, cara. Sensacional. Olha aí. Hamilton em segundo, Vettel em terceiro. Boa. Bom, pessoal. Está aí os resultados. A gente vence a corrida. Hamilton, Vettel, Bottas, Huckenberg, Alonso, Raikkonen. Caraca, o Raikkonen caiu lá para trás. Ocon, Sainz e Brandon Hartley completando a zona de pontos na décima posição. E lá atrás, com duas paradas. Olha o Versailles e passou o Erikson no final, hein? Grande coisa. Chegou em décima oitava. O Leclerc foi o único a abandonar. E vamos ver agora a tabela de classificação. O Hamilton, ele tem 106 pontos e a gente vai a 102. Quatro pontos atrás. Raikkonen fica com 95. Sete pontos da gente e 11 pontos do Hamilton. Vettel vai a 92. Bota 74. Verstappen fica estacionado com 34. E olha o que eu falei. Olha o Huckenberg, cara. Huckenberg está só a oito pontos do Verstappen, cara. O Verstappen está mais próximo das equipes intermediárias do que das equipes grandes, cara. Verstappen precisa começar a frequentar o pódio aí com frequência. Huckenberg pulou para sétimo, jogou o Magnussen para o oitavo. Alonso pulou para décimo, joga o Sainz em décimo primeiro. Randall Hartley pula para a décima-sexta posição, deixando a galera que não pontuou para trás. Campeonato de construtores. A Mercedes passa a Ferrari 180 a 177. Três pontos de diferença. E a gente vem na terceira posição com 136 pontos a 44 pontos atrás da Mercedes, cara. É muita vantagem. A gente precisa do Verstappen ajudando se a gente quiser ter alguma chance no Campeonato de Construtores. O de pilotos, cara, eu estou na briga. Se eu vou vencer é auto-história, mas eu estou brigando. O de construtores, cara, a gente nem está na briga. 44 pontos, eu não posso nem dizer que a gente está brigando. Para a gente estar brigando com a Mercedes, cara, e com a Ferrari, a gente teria que estar no máximo de 15 a 20 pontos atrás. A gente está literalmente, quer dizer, como aqui não tem um ponto da volta mais rápida, a gente está a uma dobradinha e um ponto da Mercedes. Bom, então é isso, pessoal. Vamos concluindo mais um episódio do Fórmula 1 2018 aqui no canal Padoque da Morã. Espero realmente que você esteja gostando dessa série. Eu estou adorando fazer ela. Depois a gente pode, com calma, voltar e fazer mais de uma temporada, né? Porque esse modo carreira aqui é bem legal. Ele merecia pelo menos umas 3, 4 temporadas. Mas, enfim, vamos agora focar em ir jogando todos os games da Codemasters. Beleza, galera? Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perderem o vídeo. E eu vejo você no próximo episódio, episódio Grande Prêmio do Canadá. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!